Fala galera, aqui quem fala é o Vitor, aqui é a Carol, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Portal. Vamos continuar nossa série, paramos aqui na Câmara 16. Galera, hoje a gente tem uma coisa muito legal para abordar, que é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre paradoxos de Portal. Tem muita gente que simplesmente não conhece alguns ou alguma coisa assim, e tem muita coisa que é super interessante de conversar sobre isso. Na verdade não só paradoxos, é tipo, situações que poderiam gerar alguns paradoxos, ou algumas coisas assim. Então é o seguinte... Pega aquilo lá e coloca aí na frente. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu vir aqui, filho da mãe. É isso que eu falei, mano, você pega e coloca ali na frente. Não, peraí, calma. Agora deu. Você vem aqui e pega. Então é o seguinte, galera, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina na sua vida real. Você tem um portal, você coloca ele no teto. Você coloca esse portal no teto. Ô, Jesus, filho da mãe. Ele me sangrou. Sem graça. Aí você coloca ele no teto. Aí você coloca o outro botão no chão. Vai fazer que é um negócio legal, né? Uh, tô caindo infinito. Legal, beleza. Aí você tem a brilhante ideia de falar, agora beleza, eu quero sair. O problema é o seguinte, você vai estar numa queda. É como se você tivesse, tipo, caindo numa altura gigantesca. Então na hora que você tirar aquele portal do chão, tecnicamente você vai morrer esmagado. Já pensou nisso? Agora tem um que é bem interessante, que é o seguinte. Você tem uma barra de ferro reta. Eu tô tentando resolver aqui e conversar com vocês, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, ó. Ah, tem uns cubinhos aqui, né, galera? Deixa eu entrar aqui, ó, Pijinho. Olha, marca de mão. Que isso, véi? Aqui tá escrito bolar mentira, bolar mentira. Bolar mentira. Mano, isso aqui são referências do jogo. É, porque tem marca de mão. São pessoas que já passaram por aqui. Então é o seguinte, você tem uma barra de ferro. Aí você cria, tipo assim, uma barra de ferro do tamanho da distância de uma parede, assim. De uma parede a outra. Aí o que você vai fazer? Você vem e cria um portal de um lado da parede e um portal do outro lado. E coloca essa barra. Então, o que você tem agora? Você tem uma barra ou você tem um círculo? Você continua tendo uma barra ou agora você tem um círculo? Essa é uma grande questão, porque um monte de gente coloca. Deixa eu pegar esse cubinho aqui. Eu sei o que é que tá escrito no chão. Ah. Embaixo de você. O que? Socorro. Será que vai cair certinho, não, Bela? Deixa eu colocar esse portal um pouquinho melhor ali. Vou me riscar um pouquinho. Vamos lá. Bem no X. Então, galera. Esse daqui que eu vou fazer agora vai ser um dos melhores justamente porque eu tô segurando o cubo. E esse daqui é um dos que mais causou discussão pessoalmente entre eu e meus colegas. É o seguinte. Você. Os portais aqui nos jogos, eles tem que ficar no lugar. Merda, eu vou morrer. Porcaria. Tá, pelo menos eu eliminei aqui os outros. Eu dei burrice ali, galera. Foi mal. Mal é o seguinte. Tudo da mãe? Tudo bem. Tudo bem. A gente pode fazer isso aqui, ó. Então vamos continuar falando aqui porque eu tô lendo demais pra falar. Aqui ele não vai me atingir. Merda. Entendeu? Agora pensa no seguinte, né? Mano, tem raiva. Para de me atingir, filha da mãe. Não, não, não. Para de me atingirar pra cá. Olha, eu tô lendo aqui pra falar, mas é o seguinte. É uma situação bem legal. Então, os portais aqui, eles não podem mexer. Se você colocar ele num lugar que mexe, ele simplesmente soma. Eu testei isso. Então, o que você faz? Você. Vamos colocar aqui, por exemplo, um portal na vida real. E ele pudesse mexer. Esse aqui é um radinho. Aí você coloca um cubo no chão. Tem uma plataforma que ela desce rápido. E aí você tem um portal na parede. E um portal nessa plataforma. Aí a plataforma, ela, tipo, esmaga o cubo. Mas tem um portal lá. O que vai acontecer com esse cubo na hora que ele passa pelo outro portal? Ele vai cair direto? Ou ele vai continuar voando por causa que o outro portal teve um movimento? É mais fácil exemplificar se vocês procurarem... Droga. Se vocês procurarem isso no Google. Porque existem textos sobre isso no Google. Mano, eu tô ficando com medinho agora. Agora eu não sei como é que eu faço aqui. Hum! Ali. Se vocês procurarem essa questão do cubo e dos portais, No Google, provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa. Porque tem muita gente que conversa sobre isso. E que fala sobre esse paradoxo de portais. Ele é um dos paradoxos mais famosos que tem. Que eu conheço. Mas é o seguinte. É igual a gente falou naqueles últimos vídeos. Os portais, eles têm infinitas qualidades, né? Mas, também você pode ter algumas coisas diferentes. Ah, meu Deus, velho. Não, não, corre. Corre! Eu corri! Agora tem dois. Ai, caralho. Tem os três? Ah, filho da mãe. Velho, eu corri dali, você viu? Nossa, velho. Você não pode nem aparecer na telinha do cara. Que ele já... Que fuzila todo. É aquela coisa que a gente fala, né? Os portais, eles têm suas qualidades. Eles têm aquelas funcionalidades muito boas. Eu gostei demais do que vocês mandaram nos vídeos lá. Pra quê que vocês usariam? Mas, é aquele negócio, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Entendi. E sempre tem alguma coisa que pode te ferrar. Ah, esse aqui dá pra fazer isso aqui, ó. Vem cá, filhão. Não, não, não. Queijo da mãe. Pronto. Olha como a culpa ficou. Nossa. Todo fuzilado. Então, beleza. Passamos esse puzzle. Aqui não. Opa. Opa, meu amiguinho ali. Vamos brincar com o meu amiguinho ali? Vamos. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente mete os cubos aqui na frente, ó. E tosse pra ele não fuzilar tanto. O que ele já tá fazendo, né? Mano, tem um jeito mais prático de resolver esse troço. Calma, calma. Calma, Vitor. Deixa eu correr. É porque ele não é muito rápido. Deixa eu pegar esse vídeo. Calma. Calma, filhão. Deixa eu ver a coisa. Ali tem como colocar o portal? Tem a trazer. Não vira pra mim. O seguinte, a gente tem como colocar um do lado desse aqui, ó. Tá seguro, tá seguro. Não vira pra mim. Isso. Netinho que tá. Maravilha. Mais uma sala. Feita. Que o inferno dos andores. Nossa, velho. Nossa, velho. É o lugar de onde você será mandado. Putz. Caraca. Essa mulher é estranha, mano. Muito. Então, galera. É o seguinte. Eu só não falei mais sobre o paradoxo de portais. Porque eu não tô lembrando de mais nenhum agora. Agora chegou um pedaço muito legal, que o colega meu falou, pra eu tentar fazer o negócio, mas acho que eu não vou conseguir. É o nosso querido Companion Cup. Acho que é assim que chama mesmo. É o nosso cubo companheiro. Ele vai ter que acompanhar a gente pela câmera de teste toda. Então a gente tem que cuidar dele. Esse aqui é o nosso cubinho guerreiro. Peraí, já sei o que a gente tem que fazer, ó. Nossa amiguinha. Tem que fazer aqui, ó. Vem. Pula. Eu dou a linha, nossa amiguinha. Pula um negócio, criatura. Aí você vem. Ele é o olhinho, nosso amiguinho. Vamos brincar, Léo. Vamos brincar. Vamos brincar de matar todo mundo. Credo. Vai, gente. Então é o seguinte. Aqui, ó. E o Mieto, como é que fica? Pois é. Ah, Jesus. Tem como fazer uma coisa? Peraí. Ai. Posso. Mano, esse negócio reflete. Deixa eu ver. Se esse cubo refletir, eu tô feliz. Se ele não refletiu, eu tô ferrado. Reflete. Nossa, mano. Eu tô morrendo aqui. Nunca me assarate o punho. Mano, tem mais algum que vem por aqui? Tem. Ele bate justamente ali, né? Vamos ver. Ah, não. E esse negócio aqui que solta a bolinha? Então tem que ir de costas pra ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver ele correndo. Vai lá, sai vazado. Isso, sai vazado. Cuidado. Tô tomando cuidado. Vai olhando aí. Vai olhando aí. Tô tomando o máximo cuidado que eu posso. Ai, vamos lá. Hum, tem um lugar só ali. Ui. Eu vou tentar mandar, olha, justamente ali. Vou botar ali. E outro ali. Ali. O que vai acontecer? Ah, eu budei. Mano, foi certo. Eu sou calculista. Parabéns pra mim, tá? A gente pode mandar palmas. Parabéns pra você. Podem me dar aplausos porque eu mereço. Eu tenho que ir com esse cubinho. Cubinho é meu companheiro. Cubinho é meu amigo. É um colega. Eu vou deixar meu coleguinha aqui em cima? Ou desco ele? Não, desco ele. Tá, vamos cá, vamos cá, coleguinha. Depois tá mesmo. Então é o seguinte. Fica essa. Ó. Putz estrela, velho. Tá? Vá. E tem que parar lá dentro? No vermelho? É. Eu já sei o que eu vou fazer, ó. Você anda com o cubo? Maravilha. Valeu, cubinho. Mano, o cubo é meu amigo. O cubo é meu parceiro. Então é o seguinte. Agora vai... Ai, que maravilha. Vamos fazer o seguinte, olha. O nosso cubinho, a gente toma conta dele, mas a gente não vai poder subir com ele. Então a gente deixa ele ali. Agora a gente volta aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Já que aqui, ó, foi resolvido, então ele não deve mais mandar o negócio, creio eu. Mas esse daqui ainda manda. E ele é muito perigoso ainda. Ó, mandei um portal ali, ó. E agora esse negócio aí vai zoar comigo porque eu tenho certeza que ele vai... Deixa eu ver. Onde é que ele vai começar a bater? Ele tá batendo em algum lugar aqui, ó. Nessa sala. Ali embaixo. Viu? Tá, agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Com muito cuidado. A gente vem. Pega o cubo. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô sentindo que esse cubo ele vai bater nele. O negócio vai acabar batendo no cubo. Não tá achando? Coloca lá no meio, bem no meiozinho. Ah não, o cubo vai ter que ficar aqui. Seguinte. Então agora, com muito cuidado, a gente faz o seguinte, ó. Deixa o negócio ali, ó. A partir do momento que ele passar, eu tenho que correr pra cá. Então, vamos torcer. Passou? Não! Porcaria. Já deu, já falhou. Beleza. Beleza, galera. Vamos na paz, na calma. Que vai dar. Isso! Meu cubo, companheiro, meu amigo. Vem cá. Eu gosto de você, meu amiguinho. Isso aqui abriu onde? Ó, isso aqui abriu um suíte que veio pra cá. E outro veio pra cá. Não, outro veio daqui, né? Ah, e esses três abriram o caminho ali pra cima. Então o nosso companion cubo, ele vai fazer o seguinte. Agora a gente vai subir ali. Vem, vem, amiguinho. Vamos lá, meu amigo. Peraí, bate ele. Tadinho. Tadinho. Nossa, o cubinho. Então tu ficou com medo dessas salas? Ah, não. Boa sorte. Pelo amor de Deus. Cubo. Não, não. Não, eu me recuso. Adeus, cubo. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu me recuso. O cubinho foi meu amigo esse tempo todo. Pois é, né? O teste não pode continuar até o seu companion cubo ter sido incinerado. Dois mil anos depois. Ele sente dor assim. Você não tem coração. Mas ele tem. Ela não tem coração. Olha aqui. Ele tem coração, viu? Mas ela não tem. Vai, joga lá rapidão. Você vai ter que fazer isso. Tá. Olha o tanto que ela vai falando. Ela vai fazendo várias frases. Então, galera. É o seguinte. Eu realmente fui instruído por um colega a tentar salvar o companion cubo. Mas como esse vídeo não pode ficar super, hiper, mega longo. E a gente já teve que cortar um pedaço dele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que largar meu companheiro, meu amigo, meu fiel escudeiro aqui. Adeus, cubo. Mas na próxima vez que eu jogar esse jogo, eu vou tentar segurar o máximo de tempo possível ali. Não importa o que seja, eu vou fazer o possível pra salvar o cubinho. Entendeu? A gente tem que salvar o cubo. Mas como eu tô gravando aqui, realmente eu não posso esperar mais do que eu já esperei com esse cubo. A gente já esperou aqui o quê? Uns 4 minutos? Foi um tempasso. Então, beleza. Deixa eu seguir aqui na frente só pra ver o negócio. Nossa, câmera 18. Galera. Deixa eu dar o tempo pra te falar, né? Então, galera. Era só isso que eu queria mostrar por hoje. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar seu like aqui nesse vídeo. Compartilhar. E se inscrever no canal caso não seja inscrito. Porque ajuda bastante a gente aqui do canal. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente abordou nesse vídeo. O nosso próximo vídeo talvez possa ser o último da série. A gente não sabe, né? Porque a gente já tá na câmera 18. Mas vamos ver. Comentem algum assunto que vocês queiram ver no próximo vídeo. Não se esqueçam também de passar nos nossos canais parceiros. Que são o Harry Croft, o Phipps Games. O Abacaxi Premiado e o Kizebra. Todos eles são canais ótimos. Estão fazendo vídeos muito bons aqui pro YouTube. Vão lá, assistam, se inscrevam. Compartilhem o vídeo deles também. Porque ajuda bastante. Não se esqueçam. Também temos a ID na Steam e no You. Nós vamos deixar aqui no vídeo pra vocês. E nós temos redes sociais aonde? Facebook, Twitter e Instagram. Nós vamos deixar aqui no vídeo também pra vocês. E galera, era só isso. Até a próxima. Valeu e falou. Tchau. Tchau.